Olá, pessoal! Vamos começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Nanda Crochês. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, deixa seu joinha já logo no começo do vídeo, que hoje a nossa aula vai ser dessa meia de lã para bebê. Vamos à nossa listinha de materiais? Gente, para fazer essa meinha, nós vamos precisar de lã. Para quem está acompanhando os meus vídeos, vocês vão ver que eu estou fazendo os meus trabalhos de bebê tudo com essa lã aqui, ó, da Círculo mais bebê, tá? Nós já fizemos a luvinha, já fizemos a manta, vocês dão uma olhadinha nos vídeos, que vocês vão ver os vídeos anteriores aí, é tudo com essa lã. Nós vamos precisar da lã, de uma tesoura, e eu estou trabalhando com essa lã, com essa agulha aqui, ó, é 2,1 milímetro, tá? Que ela é bem fininha. Vamos começar a nossa aulinha de hoje? Nós vamos começar com a branca, tá? Se você quiser fazer tudo de uma cor só, quiser fazer de mais cor também, isso fica a critério da pessoa, tá? Se você tiver outra lã também, aí tudo vai do gosto de cada um. Vamos fazer o nosso anel mágico. Vamos pegar a linha aqui, ó. E aí, a gente vai subir aqui, 3 correntinhas, que é o nosso primeiro ponto alto. Dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 10 pontos altos, tá? Contando com essas 3 correntinhas que a gente subiu, que já é o nosso primeiro ponto. Dá uma apertadinha assim, fica até mais fácil de colocar. Eu vou fazer os nossos 10 pontos altos dentro do anel mágico. E aí, eu vou voltar com vocês. Se vocês não souber fazer o anel mágico, não tem problema. Faz umas 4, 5 correntinhas e fecha e faz dentro dessas correntinhas, que vai dar o mesmo resultado, tá? Gente, terminamos aqui, ó, os nossos 10 pontos altos dentro do nosso anel mágico. Agora, a gente puxa aqui e fecha ele, tá? Depois, a gente arremata lá pelo lado de dentro. A gente vai vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente subiu... Que foi o nosso primeiro ponto alto e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. A linha ficou aqui, ó, depois a gente vai arrematar, tá? Aí, a gente fecha com um ponto baixíssimo aqui e aqui a gente vai subir. Uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto. E vamos vir no mesmo lugar e fazer um ponto alto. Aí, a gente vem aqui no ponto do lado e mais um aumento e vamos fazer um aumento pra cada ponto de base que a gente tem aqui, tá? Se a gente tá com 10 pontos, a gente vai ficar com 20. Gente, essas coisinhas que a gente anda fazendo é tão facinho de fazer que se vocês for parar pra ver, a luvinha, a meinha, a meia, é basicamente, começa sempre igual. Tem uma coisinha ou outra que muda, por isso que tem que acompanhar os vídeos certinho, tá? Porque cada coisa é uma coisa, então, sempre tem uma coisinha ou outra que tá mudando. Aqui, nós vamos fazer um aumento pra cada ponto, então, e vamos ficar com 20. Eu vou fazer os nossos pontinhos aqui. E aí, eu já volto no final da carreira pra mostrar pra vocês. Chegamos aqui no final da carreira. Aí, a gente vem aqui, ó, na nossa terceira correntinha que a gente subiu, que a gente deu a altura do ponto alto, e fecha com ponto baixíssimo. Agora, os nossos aumentos vai ser diferente. Vai ser, ó, uma, duas, três correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, a gente vem no próximo ponto e vai fazer um aumento aqui no próximo. Vão ser dois pontos altos no mesmo ponto de base. Ficamos com um, aqui com dois. Aí, no próximo, a gente vai fazer um. No outro, a gente vai fazer dois. Então, nós vamos caminhar essa carreira todinha com um ponto normal e um aumento, tá? Até o final da carreira. Na hora que chegar no final da carreira, eu vou juntar com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. E já vou amarrar e cortar o fio, que eu vou entrar com a linha rosa, tá? Se você estiver fazendo de uma cor só, você não corta, você só continua. Gente, olha só, cheguei aqui no final da carreira. Eu cortei o fio, amarrei. Agora, a gente vai entrar com o fio rosa. Eu vou dar uma laçadinha na agulha. E aí, a gente vai introduzir o fio. Eu vou colocar um pontinho antes. Esse aqui, ó. Eu vou colocar aqui, não nesse, tá? Eu vou colocar o fiozinho aqui e vamos fazer um ponto baixo. Aí, a gente sobe duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E agora, a gente vai caminhar com ponto alto. Eu vou já levando esses fios junto aqui, ó. Pra mim, já ir escondendo eles aqui, tá? Aí, a gente vem nesse outro pontinho aqui. Um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Essa carreirinha aqui vai ser só ponto em cima de ponto, tá? Eu vou fazer e já vou ir escondendo esses fiozinhos aqui, ó. Vai ser ponto em cima de ponto. Eu vou fazer essa carreirinha até no final. Aí, eu volto aqui com vocês. Pra mostrar como que a gente vai prosseguir, tá? E já vai escondendo os fiozinhos aqui, ó. Gente, cheguei aqui no final da carreira. Aí, aqui, ó, eu voltei só pra mostrar pra vocês. A gente fez um ponto baixo, subiu duas correntinhas pra ser o nosso primeiro ponto alto. A gente vem aqui na segunda correntinha que a gente subiu. E fecha nela com ponto baixíssimo. Tá? E agora, as próximas carreirinhas vai ser igualzinha a essa, tá? Vai ser ponto em cima de ponto. A gente sobe três correntinhas pra dar a altura do primeiro ponto alto. Vem no próximo. É só ponto em cima de ponto, tá? Vai ser só a continuação aqui, ó. Ponto em cima de ponto. Nós vamos caminhar, assim, por mais cinco carreirinhas, tá? E a hora que a gente chega aqui no final, a gente fecha com ponto baixíssimo. E sobe três correntinhas e continua, tá? Então, a gente vai ficar com seis carreirinhas na cor rosa. A hora que eu terminar as seis carreirinhas, eu vou fechar com ponto baixíssimo. E vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer um pedacinho branco do calcanhar. Se você estiver trabalhando com uma cor só, você nunca corta o fio antes de ver o próximo passo, tá? Porque quem estiver trabalhando com uma cor só, não tem que cortar nada. Tá bom? Eu vou trabalhar as nossas outras cinco carreirinhas aqui e volto pra mostrar pra vocês. Gente, olha só. Terminei as nossas seis carreirinhas na cor rosa. Aí, eu já cortei o fio. Amarrei com ponto baixíssimo. E depois, esse aqui, a gente esconde aqui pra dentro, tá? A gente vai passando de um fiozinho no outro. Como eu vou trocar de linha, agora a gente vai fazer o calcanhar. Então, eu vou fazer da cor branca. Aí, o que eu vou fazer? Pra fazer o calcanhar, a gente vai usar dezesseis pontos pra fazer aqui. E ao total aqui, a gente tem trinta. Então, nós vamos usar dezesseis e vai ficar quatorze. Aí, eu separo mais ou menos assim, ó. Pra isso aqui, vai ficar pra baixo da meinha depois, tá? Aí, eu vou mostrar pra vocês aonde que vocês começam. Se você estiver fazendo com duas cores igual eu. Aí, o que a gente faz? Faz uma laçadinha na outra cor que a gente for usar. Aqui, ó, onde a gente amarrou, a gente deixa esse fio assim, virado de frente pra gente. Porque isso aqui depois vai ficar na sola da meinha, tá? Aí, começa aqui do lado, ó. Você vê que isso aqui tá mais ou menos no meio. Aí, a gente introduz a agulha aqui. E aqui, a gente vai fazer um ponto baixo. Eu dei a laçadinha no fio, né? Fiz um ponto baixo. Aí, a gente vai subir agora duas correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E vamos fazer mais quinze ponto alto. Aqui, ponto em cima de ponto. Pra gente começar a fazer o calcanhar, tá? Eu vou fazer aqui, então, ó. Eu comecei aqui desse lado. Pra essa emenda aqui, vai ficar embaixo depois, tá? Então, eu vou fazer dezesseis pontos altos aqui. A hora que eu tiver terminado os dezesseis, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Gente, cheguei aqui no final da carreirinha. Ó, nós fizemos aqui dezesseis pontos altos, tá? Aí, o que a gente faz? Agora, chegou aqui, a gente vai subir três correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. E vamos fazer ponto alto em cima desses dezesseis pontos altos que a gente fez aqui, tá? Desses dezesseis pontos altos brancos. Que aí, ó, essa parte aqui fica livre, que esse aqui vai ser em cima da meia e esse aqui vai ser o calcanhar. Vou fazer os dezesseis pontos altos aqui e aí volto a hora que chegar no fim da carreira. Olha só, cheguei aqui no finalzinho da carreira. O nosso último ponto alto fica em cima daquelas correntinhas que a gente subiu aqui. Aí, a gente vai subir mais três correntinhas e vai virar o trabalho e vai repetir os dezesseis pontos altos. Nós vamos ficar com três carreirinhas de dezesseis pontos altos, tá? Eu vou terminar aqui e vou mostrar pra vocês como que a gente vai fechar o calcanhar. Gente, olha só, terminei aqui as nossas três carreirinhas e agora a gente vai fechar o calcanhar. A gente tem que virar ele do avesso, mas nem precisa virar, é só virar ele pra trás aqui, ó. Porque depois ele vai ficar pro lado de dentro, ó. Essa parte tá em cima aqui, você virando ele pra trás aqui já dá certinho. Aí, a gente vem aqui, ó, vamos introduzir a agulha aqui no último ponto, no primeiro ponto e no último ponto. Aí, a gente laça essa argolinha aqui e traz ela pra dentro do buraquinho aqui. E aqui a gente faz um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai pegar aqui, ó, as duas argolinhas desse ponto e as duas argolinhas do ponto de baixo. O celular não tá focando. Aí, as duas argolinhas de cima e as duas de baixo. E aí, a gente vai costurar aqui, ó, com ponto baixíssimo. Se você tiver uma agulha de tapeceiro e achar melhor fechar com agulha de tapeceiro, aí fica à sua disposição. Eu já tô acostumada a fazer com essa mesma, então, eu vou aqui mesmo, ó. Eu pego as duas argolinhas de um lado e as duas argolinhas do outro lado. Aí, laço o fio e puxa. Aí, eu vou costurando, fazendo ponto baixíssimo, tá? Ó, eu pego aqui e aqui, de um lado e do outro. Laço o fio e puxa. Pega duas argolinhas aqui, duas argolinhas de baixo. Laço o fio e puxa. Aí, a gente vai caminhando assim, ó, até chegar lá embaixo, tá? Se vocês preferirem agulha de tapeceiro, fica à disposição de vocês, tá? É que eu já tô acostumada a já pegar essa agulha e já ir fazendo aqui mesmo. Pra mim, eu acho até mais fácil. E fica a mesma coisa, ó. Chegou aqui no final, ó, tá costuradinho. Chegou aqui no final, a gente corta a linha. Vou dar duas laçadinhas aqui. Aí, amarrou aqui e a gente sai escondendo o fiozinho aqui depois. Aí, você vira aqui, ó. Olha só. Do jeito que já ficou a nossa menha. Tá? Já fez o calcanhar aqui, ó. E aqui fica por dentro. Agora, eu vou dar uma escondida nos fios aqui e vou voltar com a cor rosa pra gente continuar o cano da menha. Gente, olha só. Já arrematei os fios, já cortei, já escondi. Agora, com o fio rosa, eu vou dar uma laçadinha na agulha. Vocês fazem uma argolinha aí, do jeito que vocês estão acostumados. Aí, aqui atrás, ó, da meinha, a costura tá aqui. A gente vem nesses dois primeiros pontinhos aqui. Aqui, ó, que é os pontinhos que tá deitado. Aí, a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Introduz aqui e faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. E vamos fazer mais um ponto alto aqui dentro. Tá? Nós vamos ficar com dois pontos altos dentro de cada vãozinho desse que tá deitado. Aí, nesse próximo, a gente vai fazer dois também. Dois pontos altos. Aí, nesse outro aqui, que a gente vai já chegar pra parte da frente, a gente vai fazer um só. E o próximo, a gente vai fazer uma diminuição, tá? A gente vai laçar o fio, aí introduz a agulha aqui pra fazer o próximo. E a gente vai tirar duas laçadinhas da agulha e ficar com duas. Aí, a gente laça o fio, vem nesse primeiro ponto onde que tá o ponto aqui, ó. A gente vem aqui mesmo, laça o fio, tira dois e ficamos com três na agulha. Aí, a gente laça e tira tudo de uma vez, tá? Ficou um Vzinho aqui, ó. Que é a nossa primeira diminuição. Aí, a gente vai caminhar com ponto alto até chegar ali no outro canto, tá? Eu vou caminhar aqui, a hora que tiver chegando ali no outro cantinho, eu volto pra mostrar pra vocês a parte da diminuição. Agora, é ponto em cima de ponto. Olha só. Chegando aqui do outro lado, a gente já caminhou aqui. Aí, chegando aqui do outro lado, onde que tem o nosso último ponto que já sobe aqui, ó, a parte do calcanhar. A gente vai laçar o fio, fazer meio ponto alto. Tira duas laçadas e fica com duas. Aí, a gente laça o fio e vem aqui nesse ponto deitado que já começa o calcanhar. Faz meio ponto alto. Tira duas laçadas e ficamos com três. Aí, a gente laça o fio e tira tudo de uma vez. Que aí, nós ficamos, ó, com o outro Vzinho aqui, tá? Que é a nossa diminuição. Aí, aqui, a gente vai fazer outro ponto alto, porque dentro de cada um desses deitado vai dois pontos altos. Mais dois aqui. E mais dois nesse último aqui. Que foram três carreirinhas só do calcanhar, que é bem pequenininho. Aí, a gente vai fechar aqui, ó, a nossa costurinha tá aqui, tá? Aí, a gente vem aqui do outro lado, onde a gente subiu aqui, ó, o nosso ponto baixo com as nossas duas correntinhas. A gente vem no último ponto baixo aqui e fecha com ponto baixíssimo. Aí, ficou assim aqui atrás, tá? Ele se acerta já, tá? Ó, aí a gente vai subir três correntinhas pra dar altura de um ponto alto. E agora, a gente vai fazer ponto em cima de ponto. Não vai ter mais aumento e não vai ter mais diminuição, porque a meia é muito pequenininha, nem tem como fazer mais diminuição aqui. É só ali naquela curvinha mesmo pra fazer a curvinha da meia, porque senão não fica legal, né? Aí, aqui, ó, onde tem ponto alto, a gente vai fazer ponto alto. Esse ponto aqui, ó, esse próximo ponto foi a nossa diminuição, pode ver que ele é um V aqui, ó. Aí, a gente laça o fio, vem nele aqui, ó, e faz o nosso ponto alto. Vem no próximo, um ponto alto. E agora, a gente vai trabalhar assim, ó, só com ponto alto em volta da carreira toda, tá? Hora que chegar aqui no fim, a gente vai fechar com ponto baixíssimo, sobe três correntinhas e faz mais uma carreira de ponto alto. Nós vamos ficar com três carreirinhas aqui nessa parte rosa. Eu vou fazer, terminar as minhas duas carreirinhas que tá faltando. Aí, eu volto aqui com vocês já com a linha cortada e já vou amarrar o fio branco, porque eu vou fazer o punho da cor branca, tá? Gente, olha só, eu já terminei aqui, já amarrei com ponto baixíssimo, já arrematei os fios, já escondi. Agora, nós vamos começar com o fio branco pra fazer o punho, tá? Vamos dar uma laçadinha na agulha. Aí, a gente vem aqui atrás, onde a gente, nas três correntinhas que a gente terminou aqui, que foi o comecinho, que subiu, ó, eu pego esse fiozinho aqui por trás, tá? Vou dar uma laçadinha aqui, puxar e fazer um ponto baixo nele, já laçando aqui, pegando ele por trás. E vou subir duas correntinhas pra dar a altura de um ponto alto. Aí, a gente laça o fio, vem no próximo ponto, ó, introduz aqui, pega ele pela frente, vai aqui pra trás, puxa o fio, faz um ponto alto. É aquele punho um por um, tá? Que eu gosto de fazer mais esse do que os outros. A gente laça o fio, vem aqui no próximo, ó, entra no ponto, pega ele por trás, laça o fio, puxa e faz um ponto alto. Laça o fio, entra aqui no próximo ponto, ó, pela frente, a gente entra na frente, entra aqui nesse outro vãozinho, vai lá atrás, pega o fio, puxa e faz um ponto alto. Viu que facinho que é? Ó, pega o fio, entra aqui, ó, pega esse ponto aqui, entra por trás dele e faz um ponto alto. Vai ficar um por trás e um pela frente, ó. Esse a gente vem, entra aqui, pega ele pela frente, vem aqui atrás, puxa o fio e faz um ponto alto. Aí, agora, vai ser assim, ó, um por trás e um pela frente. A gente vai caminhar assim, em volta da carreira toda, tá? Hora que tiver chegando lá no finzinho da carreira, aí eu volto pra mostrar pra vocês. Aí, a primeira carreirinha vai ser assim. Gente, olha só, eu tô chegando aqui no finalzinho da carreira e eu voltei pra mostrar pra vocês como que a gente vai prosseguir, tá? Agora, eu vou fazer o nosso último ponto. O nosso último ponto que a gente laça o fio, entra aqui, pega ele pela frente, puxa lá atrás e faz o nosso último ponto. Aí, aqui onde a gente começou, que nós fizemos um ponto baixo e subimos duas correntinhas, a gente vem aqui, ó, na segunda correntinha que a gente subiu e fecha nela com ponto baixíssimo, tá? Fechou com ponto baixíssimo, já vem direto aqui, ó, por trás dela, laça o fio, puxa e faz um ponto baixo. Sobe duas correntinhas pra dar a altura do nosso ponto alto, laça o fio, aí esse outro aqui, ó, que a gente vem pela frente, que agora vai ser só um acompanhamento. O que é por trás é por trás, o que é pela frente é pela frente. Vai ser tudo repetição, ó. Pega esse outro aqui por trás. E vamos fazer essa carreira todinha desse jeitinho aqui, ó. Um por trás, um pela frente. É tudo acompanhando, tá? Do mesmo jeito, ó. Laçou o fio, esse pega por trás, faz o nosso ponto alto. Laçou o fio, o que é pego pela frente, pega pela frente de novo, vem aqui atrás, ó. Puxa o fio e faz o nosso ponto alto. Aí, ele vai ficando assim, ó. O que tá pego por trás, fica o relevo pra frente. O que tá pego pela frente, fica o relevo pra trás. Aí, nós vamos fazer assim, em volta da carreira toda. Hora que chegar aqui, nesse último ponto aqui, que a gente pega pela frente pra ficar o relevo pra trás. A gente vai fechar aqui, ó, na segunda carreirinha com ponto baixíssimo. Aí, já vamos colocar a agulha por trás e puxar um ponto baixo e subir duas correntinhas pra começar a próxima carreira, tá? Nós vamos fazer três carreirinhas de punho. Essa aqui é a segunda. Depois, na hora de fazer a terceira, qualquer coisa, vocês voltam o vídeo, que é igualzinho o que a gente acabou de fazer aqui, tá? Aí, eu vou fazer até a terceira correntinha, vou arrematar o fio e vou trazer a meia pronta aqui pra vocês verem como que ficou. Gente, olha só, terminamos mais um parzinho de meia, muito lindo, ficou bem pequenininho. No vídeo tá parecendo grandona, mas não é, tá bem pequenininha, é pra beber mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, compartilha, deixa um joinha, fiquem todos com Deus e até a próxima aulinha. Tchau. Tchau. Tchau.